Ô Juninho, vamos falar um pouquinho dessa dificuldade que os clubes têm, principalmente os clubes de São Paulo, de se chegar à Série B e Série A do Campeonato Brasileiro. Pra todo mundo, é muito difícil chegar e se manter no brasileiro, principalmente na elite, né? Sim, a Série B tem uma qualidade muito bacana, né? E é um campeonato que dá um visual muito legal, é audiência muito grande, né? E clubes tradicionais no nosso futebol, né? Agora, pra você chegar aí, né? Pra passar dessa Série D, né? Que é onde principalmente o Ituano tá patinando bastante, é muito difícil, né? São 68 clubes pra 4 vagas, né? Então, e a gente luta, eu acho que principalmente os clubes aqui do interior de São Paulo, todos têm esse sonho de, pelo menos, tá numa Série C, né? De ter um calendário aí anual e aí sim engalgar um pouco mais pra ir pra Série B, né? Eu acho que, pro tamanho do Ituano, de a maioria dos clubes aqui de São Paulo, eu acho que a Série B seria um nível excelente.